Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa farsa sexista, em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu voto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! O deputado Jean Wyllys do PSOL do Rio de Janeiro votou não, totalizando 78 votos.